Pila Pila Hashiras Mais fortes Eu era só uma criança, mas eu já amassava Onis E sem saber da existência dos caçadores Eu dava meu jeito até o sol surgir Meus irmãos morreram para um demônio Seus irmãos não conseguem salvar A pior parte é que o demônio era nossa mãe Que eu tive que matar Quem é que pode ser e você pode ser chamado Então saia logo dos caçadores Seu batalha Você tá fazendo o quê? O mesmo que eu ouvi Eu vou te cegar por comer carne de Onis Eu acho superior por cortar o meu irmão Vai se arrepender Com meu sangue raro e a casa no Kukyu Vou matar você Eu não consigo te proteger Mas só tenho um culpado Eu vou matar Quando o anoitecer Onis Serão minhas pretas Demônios irão morrer Até que o dia amanheça Passamos os pilares Mais fortes Demônios hoje estão Sem fortes Sua cabeça será Cortar Pela laminada Minha espada Eu criava crianças Só fazia em um tempo E eles eram a minha família Mas isso não durou por muito tempo Pois ia acontecer uma chacina Sempre acendia os meus incensos Para que nos livrasse de todo mal Mas naquela noite uma criança Jogou eles fora e trouxe um demônio E pra casa só pra se salvar no final Sangue pra todo lado Corpos de criança no chão estirado Disse que iria te proteger Mas não me ouviram e quiseram correr Só uma ficou do meu lado e eu irei a proteger Jocando esse Oni até quando o sol nascer Ali eu conheci minha força e o Oni desintegrar Mas todos cidadãos acharam que eu era o culpado Mesmo com sentença de execução O Buya Shiki foi minha salvação Eu dou a ele minha total devoção E em pouco tempo vira o pilar da organização Rua superior Você vai pagar Frente a nós Sucumbirá Com vários ataques combinados Como seguirá se defender Fazer conta na sua cabeça mas eu não consigo Então deixa comigo A ver da colidão de espada Sua cabeça é arrancada Quando anoitecer Hoje serão minhas pretas Os demônios irão morrer Os demônios irão morrer Até que o dia amanheça Sobreviver Pela lamina da minha espada Você vai morrer Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar Você vai pagar